O que é o universo a vida, o que é o universo resistir? O que é o universo o carinho, o universo amor? O que é o universo a vida, o que é o universo resistir? Porque tu me desce do carinho, me desce amor A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti Porque tu me desce do carinho, me desce amor Porque tu me desce do carinho, me desce amor Porque tu me desce do carinho, me desce amor Tudo que tenho é para ti, Senhor Tudo que tenho é para ti, Senhor Tudo que tenho é para ti, Senhor Tudo que tenho é para ti Porque tu me desce do carinho, 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 me desce do Porque tu me deste meu carinho, me deste amor